Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crise Santos, canal RDK Pinturas. E antes do vídeo começar, deixa aquele like aí para estar fortalecendo. Se não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo aquilo que rola na pintura. E você não pode esquecer do nosso curso paredespintadas.com. O link está aqui na descrição. Se você quiser ser um verdadeiro profissional na pintura, vem aqui e venha fazer parte do melhor curso, do maior curso de pintura do Brasil. Ele está se completando e ele vai ficar um dos cursos mais top que tem aí que eu estou correndo atrás para inovar e mostrar todos os tipos de macete que tem na pintura. Vamos lá para o vídeo. Hoje eu quero mostrar aqui para você um macete, se você não tiver aquelas bandejas quando você estiver vernizando. Eu estou usando aqui, mas aí eu vou mostrar para vocês, dando um verniz aqui na sacola. Olha aqui, se você não tiver aquelas bandejas que tiram o excesso, é só você pegar a lata e dar uma amassadinha. Olha aqui, você dá uma amassadinha nela aqui e ela vai ficar com a ondulação. Você vai pegar aqui, molhar o rolinho e aqui você consegue muito fácil retirar o excesso, porque a lata em si redonda, olha lá o jeito que fica. Você só tira o excesso da esquina do rolo. E agora aqui não, aqui você tira o excesso dela toda, completa. Essa daí é a dica de hoje para vocês. Mas eu vou, para o vídeo não ficar por aqui, eu vou mostrar para vocês aí, venho vernizando aí a porta. Um jogo rápido, fácil. Aqui é um verniz acetinado, não coloquei diluente nenhum, só bati ele mesmo e usando ele aqui. Se vocês repararam, eu estava de chinelo e meia, porque aqui o dono não quer que pise de botinha. Ele quer que só anda de chinelo. E o verniz, ele é bem, bem ralinho, ele está bem dentro da madeira mesmo. Entra dentro dos poros da madeira mesmo, para dar aquela selada boa. Por isso que ele espirra bastante. Mas isso aí já é um verniz assim, do fabricante. Aí eu coloquei um chinelo e a meia para estar protegendo. Viu galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva. Não esquece, paredespintadas.com Se você quiser ser um verdadeiro profissional na pintura, faça esse curso. Olha aí, o nosso curso tem um tutorial completo com três vídeos de verniz, mas bem detalhado e bem explicado. Com portas de sala, aquelas portas desenhadas bem bacanas. Falou, um forte abraço, Deus abençoe. Fui.